Muita gente acha que essa eleição é em torno do Lula. O Lula pode ou não pode? Vai ser o Lula ou vai ser o Haddad? Em parte, essa eleição é em função do Lula. Mas essa eleição é, sobretudo, em função do Moro. Do Judge Moro. Moro desmoralizou a política e os políticos. Moro desmoralizou a justiça. Moro quebrou a economia. E criou filas desempregados para o Brasil voltar aos tempos sinistros do Fernando Henrique. Moro pôs fogo no ressentimento, a intolerância, a polarização política, ao tirar do armário o ódio ao Lula e ao PT. Moro jogou o centro na direita e a direita na extrema direita. O Alckmin parecia ser do PSDB do Covas, do Montoro. Um PSDB de centro. Nunca foi, é claro, um PSDB de esquerda. Como quis parecer o sociólogo de botequim, o Fernando Henrique Cardoso. Mas esse era um PSDB civilizado, moderado. Moro chutou Alckmin para a extrema direita com as botas do Bolsonaro. E com o apoio do lisérgico Fernando Henrique Cardoso, Alckmin extraiu das terras dos ruralistas do Rio Grande do Sul, o que há de mais reacionário, agressivo e violento. Trouxe-se dali o chicote. O relho. Sem o Moro, o Bolsonaro não existiria. Ele permaneceria em sepulto numa daquelas extremidades malignas do espectro político brasileiro. Aquela extremidade perto do lixão. Como não existiria o seu candidato a vice, que atribui aos índios a indolência do brasileiro e a malandragem ao negro? Além de compartilhar com Bolsonaro a idolatria a um torturador, o coronel Ustra. É claro que essa eleição gira muito mais em torno do Moro do que do Lula. Quem instalou esse caos há dois meses de uma eleição para presidente da República? Quem botou o Lula na cadeia sem provas? Foi o Moro. Esses processos da Operação Lava Jato algumas vezes têm consequências políticas. Então, assim, Posso não ter acertado sempre, mas eu sempre agi com a pretensão de fazer a coisa certa. Gostou dessa TV afiada? Pois é. Se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte. De graça.